Cuidar da saúde e bem-estar dos seus colaboradores não é uma tarefa fácil. Novas demandas não param de surgir para as empresas, e a gente sabe que manter uma equipe feliz e engajada pode ser complicado. Então, como garantir o bem-estar do seu time com uma solução simples? Prepare-se para se surpreender! Apresentamos o Pronto Atendimento Digital, onde te ajudamos a cuidar da saúde e disposição da sua equipe. Uma solução tecnológica que oferece atendimento médico completo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Disponível para todos os seus colaboradores, em qualquer lugar do Brasil. Dentro do nosso app, seu colaborador tem acesso a programas de saúde emocional e bem-estar, programas de treino, nutrição e reeducação alimentar, além de consultas ao vivo por telemedicina ou até mesmo presenciais em nossas redes credenciadas. Sem contar os descontos de até 60% em medicamentos, tudo isso para cuidar da saúde e motivação do seu time. Reunimos os melhores profissionais de saúde física, mental e emocional em um só lugar. E o melhor, nosso painel de gestão, permite que você monitore a saúde física e mental de seu time, para tomar ações proativas e melhorar o clima organizacional da sua empresa. Fale com a gente!